Olá pessoal, depois do jogo de ontem contra o Palmeiras, me veio uma pergunta que eu quero compartilhar aqui contigo. Que tamanho o Grêmio se dá hoje? A sua direção, o treinador Renato Porta Lupe, as explicações de Renato após o jogo e o futuro do Grêmio. É algo aqui para a gente conversar nesse vídeo, debater e eu quero a tua opinião ali nos comentários. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com os ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, pessoal, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou clique no link da Bill que está ali no descritivo e veja o a Lupe em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e também conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. Pessoal, o tamanho do Grêmio todos nós sabemos. Muitas vezes esse canal aqui fala isso, reverencia a história do Tricolor, você sabe a minha opinião a respeito, mas qual o tamanho Renato e a direção imaginam que o Tricolor esteja nesse momento e o projete? O jogo de ontem fez mais uma vez, eu refleti bastante em relação a isso. A gestão do Grêmio, desde que Alberto Guerra assumiu, vem fazendo muito mais mais do que o torcedor imaginava. Porque o Grêmio, todos nós sabemos, vem de uma situação financeira bastante difícil, de uma segunda divisão onde o Tricolor foi jogado e tem sim que se recuperar. Mas essa recuperação, ela é evidente para todos nós, mesmo quem critica a direção, de que ela foi feita de uma forma extremamente rápida, pontual e em menos de três meses já estava dando resultado. Renato reclama de reforços, mas ele recebeu quinze. Podemos questionar a qualidade de alguns jogadores, mas a direção do Grêmio trouxe Luizito Soares num esforço hercúleo e de coragem, uma postura de coragem. O Grêmio trouxe o melhor jogador do futebol argentino, Cristaldo. O Grêmio trouxe o melhor jogador do futebol uruguaio, Carbajo. Eu acho que a direção vem pensando no Grêmio muito mais, muito mais à frente, não só apenas na questão de participar, tanto é que o discurso do Alberto Guerra, presidente do Grêmio, do Calefe, diretor de futebol, do próprio Renato, é de que o Grêmio gostaria, almejaria disputar o campeonato brasileiro desse ano. Vamos esquecer agora o passado de campeonato gaúcho e recopo. Agora nós estamos num outro nível, já se passou um tempo. E Renato continua pedindo reforços, com todo o direito. Já falamos aqui que o Grêmio tem um time muito bom e um plantel razoável. Falta um atacante de lado? Falta. Falta atacante de lado, sim. Mas o Grêmio tem uma situação financeira e precisa equacionar isso para trazer um bom jogador num senso de oportunidade e um jogador de qualidade. Não é qualquer um que pode vir para o Grêmio agora porque o Grêmio não pode queimar essa bala. Mas e aí? Quando o Renato fala que estamos a dois pontos do G4, eu volto a me questionar. Que tamanho que queremos dar ao Grêmio hoje? Primeiro lugar, ele tem razão. O Grêmio está a dois pontos do G4, mas está em décimo lugar. Há seis pontos do primeiro. Isso é importante para quem quer buscar alguma coisa além de uma Libertadores ou de uma Sul-Americana. Hoje, embora o Renato tenha razão em dizer que estamos a dois pontos do quarto lugar, porque é conveniente para ele, para nós, torcedores, para quem almeja o título, como o próprio presidente, o próprio Renato, a própria direção de futebol, o Grêmio está a seis pontos do primeiro lugar, com cinco rodadas apenas. É uma margem muito grande. Nós tomamos sete gols em casa nos dois últimos jogos. O Grêmio não vem jogando bem há bastante tempo. Qual foi a postura do Grêmio ontem em campo? O Grêmio não pode mais jogar. Com três zagueiros. Nós já comentamos aqui no canal também. Primeiro, porque faltam peças. Segundo, porque exige treinamento. Não que o Renato não treine, para ficar muito claro. Para jogar com três zagueiros, exige treinamento consecutivo, treinamento exaustivo. Porque é um sistema diferente de jogo. E o Grêmio não está acostumado a jogar com três zagueiros. Prova é que sempre quando joga com três zagueiros, joga mal e perde. Para jogar com três zagueiros é preciso de trabalho. Trabalho. E o Grêmio não joga nesse sistema de jogo? Que tamanho queremos? No passado, o Grêmio enfrentava o Palmeiras de igual para igual. Grandes embates que tivemos na década de 90. O Grêmio jogava para o Palmeiras, sangrava dentro de campo e vencia a partida. Hoje nós tomamos quatro e parece que está tudo normal. E não está. É verdade que o Grêmio tem desfalques? Isso é inegável. Ninguém deixa este item de fora. Ontem estava voltando Carbajo, estava voltando Vijaçante, precisa de um tempo para retornar. É verdade. Isso é verdade. Mas não dá para o Renato tirar mais desse elenco que ele tem? Na minha opinião, ele pode muito mais do que isso. O Grêmio não vem rendendo há bastante tempo. Faz no mínimo seis ou sete partidas que o Grêmio não joga praticamente nada. Que o Grêmio empatou contra o Red Bull, ok. Mas quem viu o jogo, saiu muito bom o resultado. O resultado foi excelente para o Grêmio como foi ontem. Quatro gols ontem foi lucro. E é isso que nós não nos contentamos com pouco. Nós, torcedores, quando subimos, quando o torcedor do Grêmio viu que o Grêmio subiu, falava em 45 pontos. Essa realidade acabou. A direção do Grêmio acostumou agora o torcedor a algo mais. E nós queremos. E não é uma vaga para Libertadores. Não é uma vaga para a Sul-Americana. Porque o Grêmio é muito maior do que isso. O Grêmio como instituição é muito maior do que uma vaga para Libertadores. E o Grêmio pode, com este elenco, render mais sim. Render mais sim. Fim de semana o Grêmio tem um jogo difícil contra o Fortaleza em casa. Vou repetir aqui, já disse no vídeo anterior, quando eu falei a sequência dos jogos, que são jogos difíceis. O Fortaleza é um time muito bem estruturado e montado pelo Voivoda. E vai vender caro o jogo no final de semana. Voltam alguns atletas. Não tem grama sintética, como o Renato falou ontem. E o Grêmio pode, sim, mais. Mesmo com o grupo limitado, o Grêmio pode mais. E aqui, eu acho que falta, sim, um pouco mais de Renato. Daquele ímbito vencedor, de um Grêmio para frente. Obviamente, ele lá dentro, na Casa Mata, enxerga o jogo diferente da gente. Talvez, e provavelmente, muito melhor do que nós. Sabe as limitações do elenco. Mas o torcedor almeja muito mais do que o Grêmio vem apresentando ultimamente. O que você acha disso? Comente aqui no canal. Porque o Grêmio não pode, mesmo com as limitações que tem, financeiras e de plantel, jogar o que está jogando. O resultado, pessoal, todos nós sabemos, é consequência. É consequência de trabalho, de sorte, de adversário, de vários fatores. Mas o desempenho se exige mais. E o Grêmio, com certeza, pode mais do que vem apresentando atualmente. Grande abraço e até o próximo vídeo.